Vocação e missão da igreja, responderam o apelo do Senhor. Desdostemos no fundo a certeza da partilha, milagre e do amor. O bom destino nós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Refor, dai-nos o que nós queremos, dai-lhe nós mesmo te comer. Dai-lhe nós mesmo te comer. A missão da igreja, responderam o apelo do Senhor. E que sermos no mundo a certeza da partilha, milagre e do amor. O bom destino nós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Refor, dai-lhe nós o que nós queremos, dai-lhe nós mesmo te comer. Dai-lhe nós mesmo te comer. Refor, dai-lhe nós mesmo te comer.